. 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 Eu, quando era de um gado, na Académica, atava as botas aos dedos todos. A gente coze-lhe as botas aos pés. Já não salta. Para tirar-lhe as botas tinha convido que lhe podes atar aquilo. Anda, João! Esse aí gosta! Mas se é do outro lado, é do outro lado! Como é que é possível? Falou graça, pá! Mas foi a mesma falta que ele fez ao outro e este não marcou. Mas independentemente, se a outra foi falta, eu não vi. Esta não é falta. Não, mas é exatamente o mesmo. Aqui marcou e ali não marcou. Tem que marcar uma falta. Independentemente se é falta ou não. Até pode ser. Como é que ele se deixa antecipar? É só isso. Sim, sim. Onde está? Está eu com o meu papai. Não, lá dentro. Tem que botar lá dentro, tá? Olha o palco! Muito bem, quero o palco! Aqui, está no freio. Não, mas de fácil. Tem que me ver um pouquinho diferente. É mais uma mentira. No outro lado. Ora João. Anda João! Está te matando na louca. Estão falta! Estrela! 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 O que é que estes dois caras estão aqui? Vamos! 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 Agora é que está indo marcar. Agora é que já está na hora. Mas ainda tenho dois minutos para dar, pelas vazões. Vamos! Anda, Formiga! Anda, Formiga! Anda, Formiga! Acosta! Anda! Vem! Já não é nada! Já não é nada! Acabou! Acabou! Não é nada! 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 Anda, João! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Eu estou por cá nos treinos para aprender a saltar. Isso é que eu já devia ter feito há muito tempo. Sabe quem é o fraco dele é esse? Mas é que se eles vêm para aqui é fabricado. Não sei! Uma brincadeira. Aplausos a 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